O Supremo Tribunal Federal STF formou maioria de votos para aceitar a queixa-crime de Jair Bolsonaro PL contra o deputado federal André Janones Avante MG nesta sexta-feira. 14. Janones é acusado pelos crimes de calúnia e injúria por ter chamado o ex-presidente da República de ladrãozinho de joias, bandido fujão, assassino. O julgamento, que acontece em plenário virtual. Teve início em 10 de maio com a votação da ministra Carmen Lúcia para que a corte recebesse a queixa-crime. Após receber o pedido de vista, mais tempo para análise do ministro Flávio Dino. O caso voltou à pauta do plenário na última sexta-feira. 7 tem previsão para ser encerrado ao fim desta sexta-feira, 14. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques seguem o voto da relatora, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, André Mendonça e Dias Toffoli são contrário à ação. Com a maioria formada, o parlamentar será investigado. Para a relatora, parece haver prova mínima da autoria e da materialidade do delito de injúria, entretanto ela avalia que não houve calúnia. Dessa forma, não havendo nessa afirmação nenhum fato determinado e específico como crime, não se encontra configurado o crime de calúnia, afirma. Segundo Zanin, que votou contra a abertura da queixa-crime, não aconteceu o delito devido à imunidade parlamentar. Ele também diz que o ambiente em que as declarações foram feitas, as redes sociais, são locais em que há a troca de manifestações jocosa e irônica. De acordo com o Código Penal, a injúria é a prática de proferir ofensas que firam a dignidade ou decoro do outro. A pena é de um a seis meses. E a calúnia ocorre quando é atribuído a alguém um fato definido como crime. Nesse caso, a pena é de seis meses a um ano.